Olá, o Estação Cultura desta quarta-feira está começando ao vivo pelo sinal digital da TVE. No programa de hoje vamos saber como será o espetáculo O Que Que Eu Tô Fazendo Aqui, que vai ser apresentado sexta e sábado na Companhia de Arte. Também vamos conversar com o Juvenal Dalcastel sobre a língua talhán. E quem faz a música do Estação é a cantora Luana Pacheco, que lança o primeiro álbum Amanhã. Mas a gente abre o programa falando sobre diversidade linguística. O talhán é um idioma que mistura o italiano da região do Vêneto com palavras em português. É falado em áreas colonizadas pelos imigrantes aqui no estado. Quem conhece bem essa língua, que até pouco tempo era considerada apenas um dialeto, é o Juvenal Jorge Dalcastel, nosso convidado de hoje. Ele que ganhou do Ministério da Cultura, inclusive, o Prêmio de Mestre em Cultura Popular, justamente por fazer aí essa defesa da preservação dessa herança trazida pelos colonos. Começar então com uma pequena saudação italiano. Vamos ver se me saiu bem. Buongiorno, piacere, te diverti qua. Mi piacere, ele é meu, é meu, de estar aqui conversando contigo, Dalva, que também é uma italiana. Isso, entendo. E principalmente por falar desse patrimônio italiano, que é aquela língua que eu aprendi desde pequenininho, de pequeno, com a minha mãe. Desde pequeno. Pois é, é uma mistura de português com italiano. Explica melhor para a gente como é que se construiu essa língua. Nem o português, nem o italiano tem grande participação aí. Na verdade, todos os falares do norte e da Itália vieram se misturar aqui no Brasil. E aí se criou um novo idioma, que é um idioma brasileiro e hoje é patrimônio cultural nacional reconhecido pelo IPHAN. Inclusive, foi aí promovido a categoria de língua, antes era considerado apenas um dialeto. E agora existe um trabalho de preservação cada vez mais forte que vem se consolidando. A sua contribuição, por exemplo, qual é? De que forma ajuda na preservação da língua? Isso, esse prêmio de Mestre da Cultura Popular, inclusive, ele é decorrente da minha atividade na área da poesia, da literatura e da música, né? Que eu venho fazendo há várias décadas, né? Às vezes fazendo por fazer, por gostar, nem por pensar em ganhar alguma coisa algum dia. Então, a gente produz e vai guardando e agora a gente está divulgando isso através das rádios, através dos meios de comunicação, né? Feito na língua italiana. E tem muita gente que fala essa língua. São meio milhão estimados, né? O IBGE parece que agora, em 2020, vai fazer uma pesquisa mais séria sobre levantamento desses dados. E por que é importante que isso não se perca? A gente sabe que lá atrás muita gente falava, depois teve também uma carga de preconceito, era vista como uma língua de ignorantes, pessoas que não tinham acesso à educação formal, talvez não falavam bem português. Eu, por exemplo, fui criada ouvindo, porque sou descendente de italianos, mas não aprendi a falar. E aí, por que é importante que a gente passe isso para gerações futuras também? Porque a cultura, a história da gente, a gente não vive sem história. Se a gente não tem passado, a gente não tem presente e não tem futuro, né? A diversidade, eu digo sempre assim, o Brasil sem diversidade não é um país divertido. Então, se a gente tem todas essas cores, né? Em todos os setores da cultura e na linguística também, a gente vai ser um país melhor, umas pessoas mais felizes e mais alegres. Em 1945, o italianos foi proibido e mais danoso do que a proibida. Segunda Guerra Mundial? Isso, não podia falar italianos, né? E ele teve efeito, essa proibição, mais nas grandes cidades. Mas nas colônias, a polícia não conseguia ir, não se interessava, então ele se preservou. E hoje as colônias é que estão trazendo de volta, inclusive para o meio urbano, essa cultura. E nos ensinaram a ter vergonha de falar, porque era uma língua de ignorantes. E essa chacota, ela foi mais danosa do que a própria proibição. Porque a gente tinha vergonha duas vezes. Uma quando falava italiano e a outra quando a gente tentava falar português. Que não falava corretamente. Corretamente, entre aspas, né? A gente falava com o nosso sotaque. Sotaque. E o Prêmio Mestre da Cultura Popular 2018, do Ministério da Cultura, ele concede um benefício aí em dinheiro, que depois vai ser revertido numa produção cultural. Qual é a contrapartida? A minha contrapartida é um livro de uma história de uma galinha de colônia, né? Que vai interagir com as pessoas e ela vai liderar uma grande revolução no Brasil e depois vai se espalhar para o mundo. Lançamento previsto para o ano que vem. Obrigatoriamente, em 2019. E antes da gente encerrar, também tem um outro trabalho importante do Colegiado Setorial da Diversidade Linguística do Rio Grande do Sul, do qual você participa, um colegiado criado esse ano. Qual é a função dele? Não se resume, não se restringe ao talhar. Não, inclusive nós estávamos falando Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais. O Yorubá, que é a língua de matriz africana. O Hansel, que é dos alemães. Tem os poloneses, os pomeranos. E desculpem, outros se esqueci. Mas são vários idiomas, né? Porque o Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil não é um país nem um Estado monolíngue. Isso é um mito. E esse mito deve ser desconstruído e o colegiado quer fazer essa conexão. E valorizar a diversidade. Muito bem, para quem quiser conhecer mais do trabalho do Juvenaldo Alcastel, também tem lá no Spotify algumas músicas, porque ele atua em várias frentes. Como é que é o nome do CD mesmo? Surgente Brasiliana. Isso. Mas é só digitar o meu nome, Juvenaldo Alcastel. Isso, com sotaque junto, que aí vai aparecer mais rápido. A playlist, 16 músicas. Fica aí o convite. Muito obrigada pela sua participação aqui no Estação Cultura. Eu agradeço em nome de toda a comunidade italiana que eu tentei trazer aqui e dividir com eles esse prêmio e o próprio reconhecimento do Ministério da Cultura. Bola tchau, está bem bem. Grazie. Grazie. Bom, gente, agora a gente vai de música aqui no Estação. Dez canções com muito jazz, blues e chanson francesa estão presentes no primeiro álbum da Luana Pacheco. O disco mostra o trabalho que a cantora e compositora vem realizando em uma década de carreira profissional. E hoje a gente confere um pouco dessa caminhada artística da Luana, que tem ao piano o acompanhamento de Luciano Leães. É com vocês. Eu me sou me réveillada. 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 E depois, você vem Um março entrelaçado Meu coração ligado Ensembro, nós somos heureosos Nós somos felizes Meu amor Já me sou réveillada E com a blusa E mesmo o sol não vai me salvar E meus amigos, eles não são mais lá Porque a tristeza em casa Quem iria vir me ver? Oh meu amor Quando o céu se derrubar Tu vens Oh meu amor Sous um parapluie Tu vens Oh meu amor Entrelacé Meu coração se derrubar Ensemble Nós somos felizes Nós somos felizes Nós somos felizes Meu amor Isso aí é a música com a Luana Pacheco E durante cinco meses Pessoas de diferentes profissões Conheceram a arte de ser palhaço O resultado desse aprendizado É o espetáculo O que eu estou fazendo aqui Que tem apresentações marcadas Para sexta e sábado Na Companhia de Arte E eu converso agora Com o ator Rafael de Moura Diretor da peça Seja bem-vindo Estação Cultura Obrigada pela presença Eu que agradeço Mais uma vez Estar aqui nessa casa Muito obrigado pelo convite Conta pra gente então O que é essa peça Que vai ter a participação De 14 palhaços Que participaram de uma oficina Então na verdade A escola Construindo o Seu Cláu É uma escola Que mistura terapia Com a arte E através da linguagem Da palhaçaria A gente faz o convite Para que as pessoas Participem desse processo De autoconhecimento E descoberta da palhaçaria Agora nós tínhamos Uma pessoa que estava falando Sobre italiano Isso E Pagliaccio Vem do italiano Que é homem de palha Homem do campo Para, para, para Nós temos que tirar Uma foto agora aqui Foto? Uma foto Vamos lá Vamos tirar uma foto Então Fazer um registro É Tá um pouco antiga Essa câmera O que é que houve? É uma 3x4 Sorriso? Tá Aí E a gente está Contamos com uma participação especial Aqui no Estação Então De uma das palhaças Que vai participar Dessa apresentação De sexta e sábado Na verdade É a Daniela Barcelos Daniela Bem-vinda também Na Estação Você participou Dessas aulas Que duraram aí uns 5 meses Mais ou menos Por que? Você trabalha com fotografia Certo? Certo Por que então Participar de uma oficina de teatro Justamente o teatro de palhaços? Eu quis Foi um desafio Eu já sou assim Bem espontânea No dia a dia Mas falar em público Para mim é bem complicado E eu quis tentar isso Para ver como é que eu me sairia E como ele falou É uma terapia Assim é uma terapia em grupo Que tu te conhece Te descobre De outras formas Que tu nem imagina Que existem Vocês também Têm um trabalho muito legal Com a ONG Doutorzinhos Isso Na verdade A ONG Doutorzinhos Ela foi criada Pelo Maurício Bagarolo Que me convidou Para fazer parte Da equipe de formação Dos voluntários Então são mais de 90 palhaços Voluntários Pessoas de diversas áreas Que não são artistas Que vão para dentro da ONG Recebem um treinamento Comigo E com mais outros profissionais Para que possam atuar Nos hospitais Onde a gente sempre diz Que o riso Ele não cura Mas ele ajuda Em todos os tratamentos E nessa peça Do fim de semana São 14 cenas individuais Como é que é Esse desafio para ti Que tem Tinha aí essa timidez De subir aos palcos Tensa Mas vai dar tudo certo Tá legal Tá bem legal A turma tá Engajada Assim Tá todo mundo ensaiando Acho que vai Vai dar certo Apesar da tensão É bem importante falar Que o palhaço Hoje ele traz Tudo aquilo Que toda a sociedade Moderna tá pedindo Que a gente tenha Foco Estado de presença Que a gente tenha Capacidade de improviso E o palhaço Na verdade Não é atuar É vivenciar Uma técnica Uma experiência Onde você está Disposto a trazer De dentro de você Explorar Os seus sentimentos A sua forma De ver o mundo E passar para o público Isso através do riso Do sorriso Da graça E do gracioso Então na verdade Essas cenas É um resultado De uma pesquisa Interna Externa Deles Usando as técnicas Do palhaço Para se autoconhecer E lá na cena No dia Quem for lá assistir Sexta e sábado Vai ver Essas pessoas Incríveis Desenvolvendo cenas Falando do seu cotidiano Nós temos cenas Falando do universo feminino Da questão Por exemplo De como é Quando você perde Um namorado Falando de depilação Falando de dieta Dessa loucura Que o ser humano Tá vivendo hoje Em busca De um corpo padrão Onde a gente entende Como perfeito E o palhaço é o que? Ele traz Essa possibilidade Do ser humano Rir Do ridículo Que somos Em busca De um estado De perfeição Ou de algo Completamente desumano Que é o que se solicita Hoje Que a gente seja perfeito E faz com que Todo mundo se identifique O palhaço surgiu E continua sendo O mestre do riso Aquele Que faz com que O ser humano Se sinta Abençoado E feliz Naquele instante Onde ele não precisa De nada E tem tudo Que é o sorriso E a vontade De estar feliz E esse sorriso E essa vontade De estar feliz Você levou também Para a África Nos últimos dias Que história é essa? Exatamente A escola já tem Quase quatro anos Eu venho de uma história De vida De muitas quedas E vitórias Eu sou adotado Venho de uma família Muito humilde E a arte salvou a minha vida Eu sempre quis fazer teatro Fazer a música Fazer a arte Para ajudar as pessoas E esse ano Eu realizei um grande sonho Fui convidado Pela Aliança Francesa Juntamente Para a Air France E estive então Em Angola Na África Agora durante 20 dias 18 dias Dando um curso De formação De palhaçaria terapêutica Deixamos lá 46 palhaços formados Para atuar em hospitais Em orfanatos A miséria lá É muito grande A gente vê Uma necessidade imensa Né? Um lugar A África Que é o centro do universo Né? Onde tudo sai de lá Completamente explorada E agora está lá Tentando se reerguer Depois De um período De muita guerra Né? Então ensinar esse povo A brincar e a sorrir Foi uma tarefa difícil Mas deu para entender Que ser humano É ser humano Independente da sua cultura Da sua etnia Em qualquer lugar do mundo E ele precisa do quê? De afeto De aquerinho De atenção E de sorriso Bom Quem quiser então Acompanhar um pouquinho Mais o trabalho Da Companhia de Arte Pode ir lá na sexta E no sábado O que que eu estou fazendo Aqui é o nome da peça Que vai estar Sendo apresentada Às oito horas da noite Na rua dos Andradas Número 1780 Isso aí A gente está fechando o ano Né? E essa pergunta Fica para todos nós Que vivemos nesse Planetinha Redondo O que é que eu estou Fazendo aqui, né? Para que que eu estou Respirando? Por que que eu estou Me movimentando? O que que eu quero? Você agora vai ter um filho, né? Pois é Vai chegar no mundo Para que que essa criança Vem ao mundo, né? Que seja para transformar Para motivar E para tocar as pessoas, né? A gente tem que Transformar o mundo, né? E querer Para o nosso filho A mesma coisa Que a gente quer Para qualquer outra pessoa Tomara que ele chegue E traga muita alegria Para a gente aí E te espero lá Para assistir a gente, né Dani? Obrigada, gente Obrigada pela participação Rafael, Daniela Obrigada E sucesso para vocês Obrigada Bom, depois dessa dica cultural Agora mais uma Hoje à noite Acontece a apresentação De fim de ano Da Orquestra Vila Lobos O espetáculo Paz e Amor Vai contar com 120 participantes Entre músicos da orquestra E convidados Que vão tocar gêneros Como rap, reggae, samba e choro O espetáculo inicia Às 8 horas da noite No auditório Araújo Viana Agora a Estação Cultura Faz um breve intervalo Mas voltamos em instantes Fique com a gente E aí E aí E aí Fique com a gente I'll give you all the stars But I can sing a lullaby My words, my eyes Will make you fly Up to the lonely blue skies From the first time we got together J'ai chanté avec les petits oiseaux But I'm afraid to save forever Parce que les choses les plus jolies Ne sont pas pour toujours Peut-être nous ... 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 Todas essas influências foram agregando muito à minha carreira durante o decorrer desses 10 anos. E é uma grande felicidade poder realizar o primeiro disco. E o meu disco foi realizado através do financiamento coletivo. Pois é. Como artista independente, você lançou esse financiamento, foi crowdfunding? Isso, pela plataforma Catarse. Ah, certo. E em junho desse ano, a gente conseguiu atingir 103% da meta, ultrapassamos a meta e conseguimos realizar o disco. Então, estou muito contente com o resultado, com tudo mesmo. São 10 músicas, a maioria composições suas. Minhas e parcerias com o Luciano Leães. A gente só fez uma regravação da Abaneira do Bizê, que eu já tinha gravado no meu EP e eu sempre canto ela nos meus shows, então não poderia faltar no disco também. E eu soube também que tem muitos instrumentos que fazem parte desse álbum. Por exemplo, e por quê? Violoncelo, violino, sax, trompete, Ramon Betrescu, Luciano é um dos especialistas aí em Ramon, no Brasil, no Rio Grande do Sul, enfim. Porque eu adoro esses arranjos, né? Meio de orquestra, adoro as músicas da Ella Fitzgerald, da Eta James, Piaf, enfim. Eu me desenvolvi ouvindo esse tipo de música e cantando esse tipo de música, então não poderia ser diferente no meu disco, assim, buscar essa sonoridade, né? Nas minhas músicas também. Você que canta muitas músicas em francês, mas nesse álbum tem francês, tem português e também inglês. Um pouquinho de tudo, bem cosmopolita. Exatamente, foi uma mistura, assim, de tudo, na verdade. E a Luana, que em 2010 também venceu o terceiro festival da canção francesa. Da aliança francesa, é. Muito bem, então para quem quiser conhecer mais de pertinho esse trabalho que a Luana faz, o show de lançamento do álbum que leva o teu nome, Luana Pacheco, é amanhã, às 9 horas da noite, vai ser lá no Centro Cultural Santa Casa, em Porto Alegre, todo mundo convidado, então. Isso aí, todo mundo lá com a gente. Muito bem. Bom, gente, Estação Cultura dessa quarta-feira está chegando ao fim, mas a gente volta amanhã a partir das 2 horas da tarde. Fique agora com mais uma música da Luana Pacheco, acompanhamento de Luciano Leães. O lugar que eu posso repousar Vem com um olhar que diz O lugar que eu posso repousar Vem com um olhar em paz Vem com um olhar que diz Vem com um olhar que diz Amor não chores mais E veja só o que há por vir O tempo vai passar O tempo vai passar E eu ainda estarei Aqui Vem Vem Acalma o teu coração E fica bem melhor Juntinho ao meu Vem com um olhar que diz O tempo vai passar O tempo vai passar E as minhas e as minhas Vem com um olhar Amor, não chores mais E veja só o que há por vir O tempo vai passar E eu ainda estarei aqui O lugar que eu posso repousar Em paz Vem com um olhar Que diz